Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! Gente, desculpa Eu tô gravando esse vídeo com o celular Porque não ia dar tempo de carregar a câmera E montar tudo lá no meu quarto E fazer tudo bonito e tal Eu tô toda zoada aqui Mas eu precisava gravar esse vídeo porque Acabou de ser anunciado que A minha cachegra ficou com a minha cachegra Meu Deus Meu Deus Isso tá realmente acontecendo Não é um treinamento Não é um treinamento Rebeca Sugar estará ex solo Brasileiro no começo de dezembro E Eu não sei nem o que pra que estar Entendeu? Eu só queria gravar esse vídeo porque eu precisava surtar Junto com alguém Eu não podia continuar surtando sozinha E aí eu resolvi gravar esse vídeo Falando sobre isso e tipo Meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu espero que ela goste do Brasil Eu espero que ela queira voltar várias vezes Que ela se mude pra cá Não sei, não sei Não sei Era só isso o vídeo mesmo Ele tem um minuto, dois minutos Só isso Mas eu precisava falar sobre isso com vocês Como é que vocês estão se sentindo? Comenta aí, gente Como é que vocês estão se sentindo? O que vocês estão esperando da vinda da Rebeca? Que dia que vocês vão da Comic Con? Que dia vocês vão? Que dia vocês vão? Que dia vocês vão? Que dia que ela vai? Comentem aí O que vocês vão? Vocês não vão? Vocês vão ver o painel? Vocês não vão? Ai meu Deus do céu Eu tô muito feliz Esse dia chegou Eu tô muito feliz É isso Isso é tudo que eu tinha pra falar Espero que vocês estejam tão felizes quanto eu Tchau gente Gente